Viemos do fundo, mas tamo a caminho do topo do mundo Humildade e respeito não piso em ninguém, por isso é que eu subo Trabalho em silêncio, deixo o sucesso fazer o barulho O que temos é fruto do esforço e do rassel, nós damos no duro Mas há tantos efejos, tanto o Imagala Tanta gente emocionada que trabalha pra ver se nos para Ai ue, ai ue, ai ue, ai ue, ai ue, ai ue Desde que eu fiquei ao zen, só aprendo a enganar o tempo, mas o relógio não perdoa Perdi as chaves do carro no bolso, tentei procurar, só saíram notas Vem com corda e bolso ou mal da vida, quero o barulho que irrita Como do reiras com nome na boca do povo, confundem com a nova alergia Agenda mais cheia com a bíblia sagrada, tudo lucro de noite desperdiçadas Diz-me o respeito, parto de estar em programas televisivos Porque o bíblia confunde com o meu slap Uou, bem do lado é da Givan, chico, quis ver ora vive versátil Enquanto tu falas do real nega, só que o real nega que é o Ferrari Vivemos com o que recebemos, marcamos a vida com o que damos Eu prefiro dar inveja do que pena e tirar o sono desses manos Não basta ter sorte, tem que ter esforço, suor, habilidade e coragem para ti Objetivos, minha voz é um vestimento, como retorno não aceito um saldo negativo Fiemos do fundo, mas tamo a caminho do topo do mundo Humildade e respeito não piso em ninguém, por isso é que eu subo Trabalho em silêncio, deixo o sucesso fazer o barulho O que temos é fruto do esforço e do raço, nós damos-nos duro Mas a tantos invejosos, tanto o Imagala, tanta gente emocionada que trabalha para ver se nos para Ai ué, 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 ai ué Damas desse rap pra mim estão abaixo de olhos, piso tipo salto Vejo-te a lutar pra ter lugar no trono, o trono tomo como caldo Só que vira, vi, sossega, vitalício, agora já nem ponho salto Sem tocar em sonho, sento de atenção, as mana e eu nem tô no palco Põe a mão no peito, fica de sentido, fecha os olhos, tipo que a missa Se alguém te disser que já ouviu melhor, no repangulano é candiga Hoje em dia, reiras tentam se encostar, só que levam bagas adidas Faz guita, sandinga, amigas, artistas Só sabem criticar, não ajudam mas querem vigilar Muitos atentam a militar, mas não conseguem me citar Na rádio tu foste para me citar, sujas que queres vir aqui limpar Tive esta outra época, agora o teu plano é travar esse mambo militar Viemos do fundo, mas tamo a caminho do topo do mundo Humildade e respeito, não piso em ninguém, por isso é que eu subo Trabalho em silencio, deixo o sucesso fazer o barulho O que temos é fruto do esforço e do hustle, nós damos no duro Mas há tantos ibejofos, tanto imagala Tanta gente emocionada que trabalha pra ver se nos para Ai ué, Ai ué Não sou teu irmão, não sou teu rival Repremou quintal, não és de opinião Porque agora lixo se tornou viral Eu faço números for real, em todo o modil, vocês é só skill, dinheiro fala ninguém nunca te ouviu Tirar milhões como se nunca pôs mil, nos biscoces, tamo a festejar, champanhe em francês, tamo a celebrar O carro é alemão, tamo a acelerar, e o pipo angular não sempre a se fechar Não entendo de que espécie veio, por isso ando afastado desse meio Rolo com aranha no Mercedes preto, os tores mais abertas do que peixe Certo, falas mão e elas comem, playa, fala domen não é pra homem, playa Onda de onde as reinas só me emplea, quem não manda cega a ordem, playa Shows e treina são bons de ideia, mas vão pedir ajuda a volta e meia E a grande diferença que existe é que eu sou, tu vives como se fosse reira Viemos do fundo, mas tamo a caminho do topo do mundo Humildade e respeito não piso em ninguém, por isso é que eu subo Trabalho em silêncio, deixo o sucesso fazer o barulho O que temos é fruto do esforço e do raço, nós damos-nos duro Mas há tantos invejosos, tanto o Imagala Tanta gente emocionada que trabalha pra ver se nos para Ai ué 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 Jura não entendo isto, tanta coisa que eu quis e fiz Tanta evolução que eu trago e deito aqui Porque eu sou quem toma o Ford, onde eu vou põe o fogo de Winford Invejos assanhados, não reconhecem o esforço, eu trabalho feito louco Quando eu toco eu só quero ver ganhos, portanto o teu mau olhado não funciona aqui O iwi é muita bênção, to a investir sim Gade vem, não deixa mentir Diz que o melhor serve estar por fim Então mohá, se eu não para, não para Tua bomba para o Jaguayumbi vai no talapara Baby, vamos acordar descansada que eu poder dizer que vencemos a batalha Enquanto isso, o terreno tá vedado Enquanto isso, o PM tá comprado Enquanto isso, viagens todo ano Enquanto isso, tu não das nenhum passo Porque, real nigga, never sleep Pra me ter pedido no biva Não há tempo nem amor Só se for com bu é que me liga Ou melhor, o E não me liga